Depois de mais de 15 dias com temperaturas entre 15 e 28 graus em Chapecó, uma nova massa de ar frio chega esta semana ao estado e traz desconforto aos moradores. Essas mudanças de temperaturas inclusive causam, acabei de voltar do médico, por causa da minha garganta e por causa dessa mudança de temperatura. Sou montador, trabalho de moto, para mim é bem complicado, porque tem que sair de manhã, tem que sair de blusa e casaco e coisa. Aí de tarde, meio dia, já tem que tirar e usar camiseta e coisa. Nesta manhã, a sensação térmica foi de 11 graus. Os casacos que até a semana passada estavam esquecidos, hoje foram indispensáveis. De acordo com os meteorologistas, o mês de julho foi o segundo mais chuvoso dos últimos 10 anos. O volume acumulado foi de 210 milímetros. Segundo a EPAGRE, no mês de agosto, há previsão de chuvas acima da média e frio intenso. E a partir de amanhã à tarde, a entrada de uma nova frente fria com ar seco, que fará uma queda sensível, considerável, da temperatura e que provocará na nossa região geadas na quarta e na quinta e na região do Planalto Sul poderá provocar, inclusive, neve. Abertura 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 Obrigado.